Eu me precipitei com coisas que pensei E recebi uma grande lição Nem tudo é como a gente quer, não Desde então fiquei meus pés no chão Eu me precipitei com coisas que pensei E recebi uma grande lição Nem tudo é como a gente quer Desde então fiquei meus pés no chão Sou eu confesso e nesse verso Assumo já que errei Liberdade o canto prezo, o canto prego Mas dizer que eu respeitei A felicidade tanto existe Quando existe todo dia Basta eu se apitar Sentimento não dá pra se cobrar Amor é coisa pra se conquistar Lua cheia é o tom de odoiar Do som do mar Sentimento não dá pra se cobrar Amor é coisa pra se conquistar Lua cheia é o tom de odoiar Do som do mar Eu me precipitei com coisas que pensei E recebi uma grande lição Nem tudo é como a gente quer Desde então fiquei meus pés no chão Eu me precipitei com coisas que pensei E recebi uma grande lição Nem tudo é como a gente quer Desde então fiquei meus pés no chão Só confesso e nesses versos Assumo já que errei Pois liberdade o canto prezo Quanto prego Mas dizer respeitei A felicidade tanto existe Quanto existe todo dia Mas eu se apitar Sentimento não dá pra se cobrar Amor é coisa pra se conquistar Lua cheia é o tom de odoiar Do som do mar Sentimento não dá pra se cobrar, não Amor é coisa pra se conquistar Lua cheia é o tom de odoiar Do som do mar Yeah Vai, vai, arranca esse medo do peito E vê pra ser